Governo Federal apresenta a proposta para regulamentar mineração em terras indígenas. A reportagem é de Luciana Verdolim. Olha, para comemorar os 400 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro reuniu os ministros aqui no Palácio do Planalto e fez um balanço das ações realizadas até agora. Cumprindo uma promessa antiga, o presidente assinou o projeto de lei propondo a regulamentação da mineração e geração de energia em terras indígenas. Porque o índio é um ser humano exatamente igual a nós. Tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós. O presidente admite que o projeto vai enfrentar resistências, mas defendeu a necessidade da proposta. Um grande passo depende do parlamento. Vão sofrer pressões dos ambientalistas? Ah, esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. E deixe de atrapalhar os Amazônias aqui de dentro das áreas urbanas. A proposta segue agora para o Congresso Nacional. O projeto prevê, por exemplo, empreendimentos de mineração, inclusive de petróleo e gás natural e de geração de energia hidrelétrica. Trata do pagamento às comunidades indígenas e possíveis indenizações. O projeto ainda pretende liberar atividades como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo nas terras indígenas. Pelo texto, os indígenas terão poder de veto apenas para barrar atividades de mineração nas aldeias. Segundo o governo, o garimpo só poderá ser exercido por não indígenas em área demarcada e com consentimento dos demais. Mas como o texto ainda será discutido no Congresso, tudo pode mudar. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a população indígena a partir de agora terá liberdade de escolha. Para quem pensa que os índios brasileiros serão explorados com a val do governo, É bom que se diga que estamos falando de um problema real e histórico. As terras indígenas são sim exploradas de forma ilegal, muitas vezes criminosa, não restando aos indígenas. Lamentar apenas as perdas incalculáveis ou gerar conflitos. O governo anunciou ainda a revogação de 300 decretos para tornar os procedimentos mais simples. E o programa Luz para a Amazônia, que tem como objetivo levar energia à região ainda dependente da Venezuela e de termoelétricas. De Brasília, Luciana Verdolim. E o programa Luz para a Amazônia, que tem como objetivo levar energia aos indígenas.